Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala O que a gente vai aprender hoje, Jojo? Hoje vou ensinar pra você as cores As cores eu gosto muito, eu gosto muito das cores E quantas cores a gente vai aprender hoje? Cinco, cinquenta cores A primeira O vermelho A segunda O azul E o amarelo É a terceira É a terceira E a quarta É a verde E a quinta É a branca Onde a gente encontra o vermelho? O vermelho, o vermelho, o vermelho Tem três pacientes O que é isso? Tuki-tuki? O coração Ah, o coração O azul Onde está o azul? Os passarinhos voam Os passarinhos voam na árvore Não Não, elas falam no céu No céu No céu No céu O azul E o amarelo Aquela bola quentinha Aquela bola quentinha Que bola quentinha é essa? O sol O sol O sol O amarelo É o sol O azul É o céu O vermelho O coracão E o verde Já já O que que é? O verde Deixa eu pensar Deixa eu pensar Ah, já sei O que as pessoas comem O que as pessoas comem Estão lindas O verdinho O que é isso? Tu já já O mato O mato O carpim As árvores Todas tão verdinhas Bem verdinhas E o branco Ficou sovinho Está apaixonado Tem as nuvens As nuvens São branquinhas Já já Sim, são sim Que maravilha Já já São essas cores Você já viu Você já falou Parabéns pra você Já já Beijão pra todos vocês Espero que vocês tenham aprendido Tchau Tchau